A categoria serviços de tecnologia digital, eles que estão conosco há 4 anos, compasso! Para a gente é uma grande honra, o nosso time tem um orgulho muito grande de fazer parte do Rede Natura e a gente quer muito estar com vocês ao longo dos próximos 50 anos também. Acho que a primeira coisa é o fato de que a Natura coloca as pessoas no centro, a Natura pensa num mundo melhor, nos dá um orgulho muito grande de ser parceiro. Nós nos sentimos muito felizes pela confiança e pela trilha que a gente juntos está construindo. A CIDADE NO BRASIL